Música Programa Entrevista da Semana Oferecimento Rede 7 Supermercado Tudo para sua casa e para sua família Uma ampla opção em feirinha e hortifrute Carnes e bebidas para o seu churrasco Hoje estamos recebendo o secretário de saúde de Adamantina Gustavo Bufino Tandiguchi E a gente vai falar um pouco sobre o cenário do coronavírus Do novo coronavírus em Adamantina Gustavo, seja bem-vindo a mais uma entrevista da semana Gostaria que você explicasse para quem nos assiste Qual é o cenário atual hoje, 13 de abril Do coronavírus aqui em Adamantina Bom dia, Fora Regional Bom dia, população de Adamantina Bom, atualmente Adamantina conta com 4 casos suspeitos Do coronavírus Casos estes que estão em análise dos testes Pelo Instituto Adolfo Lutz Então assim, nós já temos aí casos descartados Então hoje o cenário, hoje atual São 4 casos suspeitos aqui no município Sendo que não temos nenhum paciente internado Esses casos que estão suspeitos Os pacientes estão em isolamento domiciliar E é bom ressaltar então que já foram feitos os exames Nesses casos suspeitos? Em todos os casos suspeitos aqui no município Já foram coletados os exames sim Nós temos então quantos descartados E quantos ainda aguardam esse exame? Olha, Adamantina consta com Iria ter 6 casos suspeitos Desses 6 casos suspeitos, 2 foram descartados Então já chegaram exames de 2 Desses 6 já chegaram exames de 2 E os 2 que chegaram no resultado dos exames Esses exames deram negativo Então por enquanto nós estamos aguardando O resultado dos outros 4 Então conta como 4 casos suspeitos aqui no município E 2 descartados A gente percebe que tem havido uma grande burocracia Na questão da realização de exames Uma certa demora Até quantos dias esse resultado demora para sair? Como é feito o procedimento? Olha, realmente Esses exames estão demorando bastante para sair Esse exame que nós tivemos o resultado Divulgado hoje pela manhã, pela vigilância Esse exame demorou praticamente 30 dias O Instituto Adolfo Lutz Que é onde o município de Atamantina encaminha Os exames coletados Ele não nos dá um prazo Ele não fala se é 10 dias, 5 dias, 30 dias Nós estamos estipulando mais ou menos uma média De 30 dias mais ou menos para ser esses resultados Os exames que são realizados em profissionais da área da saúde E eles estão saindo um pouco mais rápidos Eles estão dando uma certa prioridade aos profissionais de saúde Tendo em vista que esses profissionais Eles estão diretamente, né? Estão no enfrentamento Estão em frente desse combate a esse vírus Então se esses profissionais estiverem infectados Então a proliferação desse vírus Se dará numa larga escala Então para esses profissionais Os exames estão estudando Eles estão realizando esses exames com uma certa prioridade Para que se no caso Seja positivo E algum desses profissionais Que se já faça mesmo o devido isolamento Para você que está chegando agora No portal adamantinanet.com.br Estamos ao vivo em mais um programa Entrevista da Semana Que é transmitido direto dos estúdios da TV Folha Regional Em Adamantina Estamos entrevistando o secretário de Saúde de Adamantina Gustavo Rufino Taniguchi Estamos falando aqui sobre o cenário de coronavírus Que tem preocupado tanto a Adamantina Quanto toda a região E as medidas tomadas pelas equipes de saúde E pela Secretaria de Saúde Gustavo, para quem está em casa Entender um pouquinho mais A estrutura de saúde de Adamantina hoje Caso haja casos positivos Confirmados da doença Quantos leitos de UTI A nossa Santa Casa conta? A nossa estrutura de saúde na verdade conta? Olha, nós estamos tendo Semanalmente Duas a três vezes na semana Reuniões com o DRS Marília Que é onde Adamantina é referenciada Então, acho que estão todos os municípios Hoje a DRS Marília Ela conta com 62 municípios ligados a ela Então, estão todos os municípios engajados aí Em estar disponibilizando leitos Porque esse leito Que por se tratar do coronavírus Tanto o leito de UTI Quanto o leito só clínico de isolamento Ele precisa ser separado dos outros leitos Então, a gente não pode misturar Ser humano de Covid-19 Com outros pacientes Então, ele teria que ser numa área à parte Hoje a nossa Santa Casa Se tiver o primeiro caso positivo E necessitar esse paciente De ser entupado A gente vai ter hoje um leito disponível Já preparado para receber o primeiro caso Logicamente que nós temos as referências nossas A nossa primeira referência Se precisar de uma transferência Será a cidade de Tupã Santa Casa de Tupã E depois nós temos o HC de Marília Então, assim, esse paciente Não ficará desassistido nesse momento Em contrapartida Nós estamos aí avançando Nos leitos de UTI da Santa Casa Onde nós vamos pedir o credenciamento De mais 10 leitos de UTI Leitos esses que só tratarão do coronavírus Então, ficariam mais 10 leitos com 10 respiradores Para que a gente pudesse E ampliasse esse tratamento Oswaldo Cruz pediu o credenciamento de 4 leitos 4 ou 6 leitos Oswaldo Cruz pediu só a coronavírus também E estará dando suporte para a Adalantina Então, caso necessário Pode ser deslocado para a segunda Sim, é porque assim É deixar bem claro que todos os leitos Que são criados dentro das Santas Casas Todos esses leitos Eles ficam disponíveis na CROSS Que é a regulação Então, aonde tiver vaga Logicamente, primeiro nós vamos seguir as linhas Se a Adalantina tem vaga em Valdo Cruz É para Valdo Cruz Não tem, vai para Tupan De Tupan não tem, vai para Marília Então, a central de regulação de vagas Que é do Estado Vai fazendo essa parte de regulação Para onde esse munícipe vai Com certeza, a ideia é não ter desassistência Por conta dos serviços de saúde Então, é por isso que a gente bate bastante Sim, na questão da prevenção Para que a gente não superlote Os nossos sistemas de saúde Então, em breve Acredito que no máximo 15, 20 dias A nossa Santa Casa estará pronta com os 10 leitos Tomara que a gente não utilize Tomara que esses leitos sejam criados E não tenha utilização para nada Só que a Adalantina Hoje, ela é Dentro de uma ecologia A Adalantina, ela é a sede Sem uma referência A referência de 10 cidades Então, onde um porte populacional sobe Que hoje a Adalantina é 35 mil habitantes Para 140 mil habitantes Então, hoje nós temos que dar todo esse suporte E nós estamos avançando Leitos clínicos de isolamento Que não necessitam de entubar Não necessitam de um respirador Nós temos 18 leitos clínicos Aqui no município Oswaldo Cruz também estão preparando Todas as outras cidades aqui da região Que possuem Nossa Santa Casa Que for de menor porte Também estão preparando Leitos clínicos De isolamento Para que dêem conta Eles dêem conta também Desses casos Mais tranquilos Dentro dos seus municípios Vem para cá Regula e volta para o seu município Nos acompanha essa entrevista O doutor Tário Gossou Está lá assistindo Acabou de mandar aqui uma mensagem Parabenizando pela entrevista Gustavo, nós vamos entrar Nós entramos hoje Na quarta semana De prevenção do contágio Do novo coronavírus Em Adalantina Você entende que as medidas Tomadas para isolamento Social da população Podem ser consideradas positivas? Olha, sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas Eu acredito que toda essa prevenção Que vem sendo feita Aqui no município de Adalantina A nível estadual também Todo o estado de São Paulo Vem sim, com certeza Nós estamos conseguindo Dessa forma Fazer com que esse vírus Não evolua tão rapidamente Acho que todas as medidas Vêm surtindo efeitos A gente ouve bastante Em relação a Mas não está tendo nenhum caso positivo Será que precisa fazer Ainda esse isolamento? Mas é aí que vem Não está tendo Não está tendo Por conta dessa prevenção Não está tendo Por conta desse isolamento E se na necessidade Na circunstância De não ter Não ter possibilidade De fazer esse isolamento Você precisa ir no mercado Não tem como ser isolamento O distanciamento É a parte importantinha Essencial Vamos manter a distância Gente Que nem na sida de lotérica Na sida dos bancos A gente está vendo Uma aglomeração muito grande E houve na semana passada Uma alteração no decreto Em relação a esse distanciamento Nas empresas Para as empresas Que podem estar abertas Segue a mesma regra A questão da sanitária Ela é imprescindível Não é porque a sua empresa Pode estar aberta Que você sai fora da questão sanitária Não Nesse momento A questão sanitária Ela é imprescindível Ela é imprescindível Para você estar aberto Você tem que Os seus funcionários Têm que estar todos Aparados Com os devidos EPIs Álcool em gel A questão da limpeza Da empresa Passou o cliente Passar um álcool No balcão Fazer toda Um exemplo O Rede 7 Que tem feito Essa manutenção Essa limpeza Eu acompanhei A gente foi até Tema de matéria Do Adamantina Net Higienização dos carrinhos A disposição de álcool em gel Foi demarcar no solo Para que as pessoas Fiquem umas distantes Das outras Então se encaixa Nesse padrão De limpeza E de cuidados Com certeza O 7 Demonstrando Algumas situações Que colaboram As demarcações Colaboram para as pessoas Também A parte visual Olhar onde tem que ficar Porém O que acontece Isso é uma parte De educação da população Todo mundo sabe Que não é para ficar Em cima do outro Mas A gente vê Muita gente aglomerada Então assim Não adianta depois Chorar pelo leite De armar Então acho que a gente Todo mundo Tem o seu discernimento Tem o seu entendimento E sabe que não pode Ficar aglomerado Então vamos respeitar A gente não está brincando Com isso Não estamos precisando De fazer uma fila comprida Não De forma alguma E são estudos Aqui no prefeito Bate muito em cima Da questão científica São estudos Que estão acontecendo Nós estamos tirando Isso de dentro Da nossa cabeça Então é uma parte De respeito Com o próximo Nós temos que ter isso Vamos mostrar Que nós podemos Fazer isso daí A população do Brasil Em si no geral É muito criticada Fala Ah rapaz Então o Brasil Brasileiro Então pelo amor de Deus Não Acho que Justamente nesse momento Que nós podemos Provar o contrário Só que depende De cada um Não depende só Da Secretaria de Saúde Não depende só Do governo de Estado Ou do governo federal Não Isso é a consciência De cada pessoa Então é muito importante Que se respeite sim E não zombe Não te içar Nessas medidas Não é engraçado Isso daí É uma coisa Que nos preocupa muito É um vírus Como é Em outras ocasiões O prefeito Até mesmo eu Nós colocamos Que é uma guerra Que está acontecendo Pode se tornar A terceira guerra mundial Uma questão mundial Não é só o Brasil Que está sofrendo com isso Só que graças a Deus Eu entendo assim Que é uma guerra Em que a gente já sabe Quem vai ser o vencedor Quem vai ganhar essa guerra Sim, somos nós A humanidade Então se já Que a gente está sabendo Quem vai ser o vencedor Cabe ao que Aos gestores Aos líderes Aos governadores Ao presidente Diminuir a quantidade De soldados mortos Então algumas medidas São duras São doloridas sim Só que por a gente Já saber o resultado Dessa guerra Acaba a nós Diminuir a quantidade De pessoas Que virão a óbito Então algumas medidas Elas têm sim Que serem implementadas Elas têm sim Que serem respeitadas Nós não estamos brincando Com saúde Nós estamos tomando Medidas efetivas Para que a nossa população Não sofra Correto Para quem está em casa Entender um pouquinho mais Até caso não haja sintoma Como que a pessoa Deve proceder Olha, hoje a Damantinha Conta com o call center Então nós já divulgamos Os números do call center Que é o número Da Secretaria Municipal de Saúde Você pode ligar 3502-3130 Que é o PADX Nós temos outros números Mas esse PADX A telefone Se estará direcionando Para os profissionais Técnicos Que estão lá Para tirar as dúvidas Preliminares E no caso de necessitar E até a unidade de saúde Ele vai ser agendado Na unidade Ou ele pode sim Também procurar A unidade de saúde Nós estamos Com as 11 estratégias De saúde da família Funcionando De segunda a sexta Aos finais de semana Feriados Com os facultativos Estamos funcionando Também no sistema De plantão Ali no postão Abaixo da Santa Casa Nós vamos funcionar 7 dias por semana Interruptamente Então esse munícipe Que esteja sentindo Alguns sintomas Ele pode sim Tanto pelo call center Ou procurar Uma unidade básica De saúde Que ele vai ser atendido Com toda certeza Beleza Mudando aqui Um pouquinho de foco Tem início amanhã A próxima etapa De vacinação Da influenza Quais são os grupos A serem vacinados A partir de amanhã Nós temos novidades Eu gostaria que você Explicasse para quem Nos assiste Como vai funcionar Olha A partir de amanhã A Secretaria de Saúde Se organizou Para os grupos A serem vacinados Quem entra agora Nessa fase de grupo São as pessoas Com algumas Comorbidades Sendo elas Quem tem Doença renal crônica Doença cardíaca Crônica Doença hepática Crônica Diabetes Obesos Imunossuprimidos Transplantados Portadores De trissomias Entre Entram também Os agentes penitenciários A parte da polícia militar Polícia civil Toda essa parte Também entra E nós vamos fazer o que? Nós estamos Nós já preparamos O pós-esportivo De Adalantino Onde nós vamos fazer Um sistema de drive-thru Então o município Ele pode procurar O pós-esportivo Ele vai entrar Por um portão Debaixo dos barracões Terão quatro equipes Que estarão fazendo Essa vacinação Eu peço Que todos os munícipes Levem suas carteirinhas De vacinação Para facilitar O atendimento A população Para se tornar Um atendimento Mais eficaz Mais rápido A todos Então levem Suas carteiras De vacinação E nós estaremos Com quatro equipes Fazendo essa vacinação No sistema de drive-thru Aquele munícipe Que não possui um veículo Não consegue ir Dessa forma Nós temos o SIS Que é o Centro Integrado De Saúde Onde lá estarão Duas a três equipes Prontas também Para fazer a vacinação Desse grupo de risco Então assim A população pode procurar Nós estamos preparados Estamos pensando No bem-estar Da nossa população Esse serviço Fica aberto das sete Das oito da manhã Até as quatro da tarde Nós precisamos Ir buscar essas doses Preparar E depois nós precisamos Um tempo Para acondicionar Essas doses E levar até as unidades Então o serviço Ficará das oito Às quatro da tarde E interrupto também Não vamos parar Para a hora de almoço Nós estamos Com as equipes A hora que sair Uma fica a outra Então assim Vai ser direto Dentro deste horário Então Nesta primeira semana Nós recebemos Pela DRS Mil doses Estamos buscando Hoje essas doses Então para amanhã Chegarão mil doses No caso De repente Essas doses Acabam na quinta-feira Fiquem calmos Na semana que vem Nós vamos buscar mais Assim que o Estado Disponibilizar para os municípios Nós estaremos buscando E continuando Esta campanha Então não é uma vacina Que o município Está adquirindo não Toda a parte de vacinação A responsabilidade É do governo federal Fazer a distribuição Da vacina E o governo federal Ele adquire Essas vacinas É passado Para os governos de estado Para os seus DRS Suas regiões de saúde E as DRS Distribuem para os seus municípios Conforme o porte populacional Então para esta semana Foi colocado Mil doses Para a adamantina Estaremos indo buscar E amanhã Daremos continuidade A esta campanha de vacinação Só um dado interessante A campanha de vacinação Nessa primeira etapa Que foram O alvo público Foram os idosos Nós atingimos 99% Da população Redomantina Dos idosos Então aquele idoso Que não tomou A vacina Eu peço Que ele procure O posto de saúde Da onde Da região Da área Da onde ele é atendido Que nós estaremos Fazendo Essa vacina No posto de saúde O que aconteceu? Nós passamos Duas vezes Nas casas Das pessoas Que a gente não encontrou Passou a primeira vez Aquela município Que não estava Passou a segunda vez O município Que não estava Que foi a campanha Domicílio Então não dá Para a gente ficar Passando 3, 4, 5, 6 vezes Então nós estamos Abrindo para aquelas pessoas Que não tomaram A vacina Para os idosos Que não tomaram A vacina Poderem procurar As unidades de saúde Que nós estaremos Sem ainda Efectuando Essa vacinação Para esse público Alvo Aproveitando Sua presença Muito bem assistida A sua entrevista Hoje aqui Como sempre Uma pergunta de internauta Como que está O enfrentamento Da dengue No município? Olha A dengue Nos vem preocupando Muito Nós temos Até um caso De óbito Em investigação Infelizmente O que nós estamos pedindo? Nessa semana Francine Que é a chefe Do departamento De controle de diretores Na semana passada Nós recebemos Um novo inseticida Por que ficou Um tempo Sem aplicar Esse inseticida Na cidade? É de competência Também do governo Federal Enviar Esse inseticida Nós não conseguimos Comprar Isso daí E nenhum inseticida Que existe hoje No mercado Ele é eficaz Então a gente Não pode Rasgar dinheiro Então o governo Então o governo federal Ele adquiriu Um lote novo Estava em teste Agora nós recebemos Esse produto Foi realizado Um treinamento Pela Sucenha A todos os funcionários Da equipe de controle De diretores Estaremos retomando Nessa semana A situação também Social Que envolve toda a população Quando a gente Quando a gente fala Para os munícipes Olhar os seus quintais Isso é de responsabilidade Do munícipe Sim Não é responsabilidade Da secretaria de saúde Entrar na casa E ficar vendo Se tem foco de dentro Não Nós temos que controlar As áreas verdes Nós temos que controlar As áreas públicas Dar o suporte Sim A população Mas acho que cabe A todo munícipe Fazer o seu papel Dentro de casa Estamos em um período De quarentena Onde que Está todo mundo Um período muito maior Dentro de suas residências Eu acho que não custa nada A pessoa fala Vou perder 10 minutos No meu tempo Não é perder não É ganhar Inclusive fita É ganhar Ano passado Tivemos 3 óbitos Por dentro Esse ano Já tem um Em investigação Não sabemos Se realmente vai dar ou não Mas já temos Uma investigação Então a Deng Vem Ela vem tendo pacientes Fatais Está chegando a óbito Então assim Eu acho que é a hora Da população toda De Damantina Se conscientizar também De olhar os seus quintais É responsabilidade sua sim É dever seu sim Então dá uma olhadinha No seu quintal 5 minutinhos 10 minutinhos Às vezes nós tivemos Algum período de chuva Na semana passada Às vezes Junta Alguma água Vai lá Vira o potinho Toma essas medidas De precaução De prevenção sim Quem vai sair ganhando Somos todos nós Não é espreteria de saúde Que ganha Não É a população De Damantina Que ganha Porque você ser cometido Com uma doença Com uma situação Dessa que pode virar um óbito Eu acho que ninguém quer isso Para nenhum familiar Eu também não quero Nem por meus familiares Muito menos Para a população De Damantina Nós vamos tomar As nossas medidas Mas a gente necessita Que a população Também abrace Essa situação E faça parte dela Correto Também a pergunta De internauta Sobre a questão Dos escorpiões Conquistar o combate Também faz parte Desses cuidados Que a população Tem que tomar Olha O escorpião Ele vem de encontro Com a mesma linha Da Dengue Vamos manter Os nossos quintais limpos O meu está limpo Mas o do meu vizinho Não está Liga Denuncia Liga no detalhe As equipes vão até o local Liga no departamento De controle de vetores Nós temos equipes Para fazer isso Só que nós precisamos Ser notificados Não adianta Você pegar Tirar uma foto Do escorpião E falar Apareceu aqui Na minha casa E não ligar No departamento Responsável Não adianta Fazer isso Não adianta Recorrer só à internet Criar um sensacionalismo Dentro do município Nós precisamos Ser eficazes Nas formas de atuação Qualquer eficácia É muito importante Qualquer eficácia Tem que comunicar O órgão responsável Nós temos pessoas Treinadas Para fazer a captura Desse animal Desse bicho Aonde ele foi achado Tem Por normativas Nós temos que pegar As casas vizinhas todas E fazer uma barredura Em todas as casas vizinhas Olha, onde está o foco Você deixa o foco Então se nós não ficamos Sabendo o que está acontecendo Não tem como a gente agir Correto A gente fica sem força De ação Tá Então assim Salento mais uma vez Vamos dar uma olhadinha Nos nossos quintais Vamos deixar limpo Aonde possa ser Que tenha O criador Desse escorpião Vamos eliminar O escorpião Ele é por Reprodução assexuada Então vocês não acham Então um escorpião Ele gera 15 Os outros 15 Com mais 15 Olha essa progressão Então Olha essa proporção Que acontece De quantos Que um ou um gerou Então a gente tem que eliminar sim Só que depende De cada um As áreas As áreas públicas Se vocês Verem que está acontecendo Alguma companhia pública Com a mesma forma Pega o telefone Entra em contato No departamento de controle De vetores Que nós vamos estar Indo até o local Essa é a forma adequada Não vá você Não tente você Por si só Acabar com isso Ou ficar postando Em redes sociais É importante esse erro De comunicar Se você agostar Tudo bem Não tem problema Mas comunique O órgão competente Para que a gente Seja eficaz Nas medidas de prevenção Ainda falando Sobre o sistema de saúde O funcionamento Do sistema de saúde Adamantina Como estão os atendimentos No CIS Olha Os atendimentos No CIS Todas as especialidades Médicas Ambulatoriais E todos os serviços Multiprofissionais Tais como A fisioterapia A psicologia A fomediologia Que tinha tudo lá Estão todos suspensos O governo do estado Suspendeu seus ambulatórios Então a prefeitura De Adamantina Também Suspendeu seus ambulatórios Para evitar Aglomerações Os casos mais graves Os casos mais severos Nós estamos sim Tendo um acompanhamento Desses pacientes Alguns casos Na parte de psicologia Que são casos mais crônicos A psicóloga Está dando atenção O que dá para ela fazer Via web Telefone Ela que está fazendo O que não dá Está tendo sim Esse atendimento Presencial Com todas as medidas Sanitárias O distanciamento No caso de extrema necessidade Só o que for Extrema necessidade Nós estamos sim Ofertando esse atendimento Então o SIS está disponível sim Lá funciona O ambulatório de infectologia Com o Dr. Rogério Funciona a vigilância epidemiológica Nós temos a parte De ultrassonografia Alguns exames Tendo a parte de gestante Nós estamos realizando Nós não podemos Deixar todo mundo Desassistido Hoje o bebê Ele vai evoluir E precisa ter esse acompanhamento Então a parte também De pré-natal O atendimento Às gestantes E o ultrasson Às gestantes Nós estamos dando continuidade O que nós faramos São aqueles corriqueiros De articulação De algum de abdômen A não ser que seja Um caso muito grave Nós estamos agendando O caso contrário Está suspenso E assim que essa pandemia Passar Nós estaremos reagendando E retomando Todos os nossos serviços Legal Uma pergunta aqui Sobre a obra do PSF Do Jardim Brasil Em que fase? Você tem essa informação? De que fase? Se encontra? Como está? O PSF do Jardim Brasil Em breve será inaugurado O engenheiro da prefeitura Ele já vai comunicar A Caixa Econômica Federal Que é o órgão Que tem que vir Fazer essa medição A empresa já entregou a obra Então cabe agora nós Juntamente com a Caixa Econômica Federal Fazer essa medição A Caixa tem que aceitar A Caixa Econômica Federal Tem que aceitar essa medição Tendo em vista Perante todos os projetos Apresentados Então ela vai acompanhar Se não tiver que fazer Algum reparo Assim que a Caixa Der ok Nós vamos inaugurar Acredito que não demore não A obra está pronta Já chegou Excelente notícia Já chegou todo o mobiliário Nós já colocamos Algumas coisas lá dentro Já já aconteceu Algumas coisas lá dentro Em breve nós teremos Mais um curso de saúde novo Tão esperado Esse curso de saúde Do Jardim Brasil Nós vamos conseguir Dar seguimento Nós também temos A academia de saúde Que fica junto Com a estratégia da família Lá da SFCCAP Ela fica ligada Junto a SFCCAP Nós também estamos Pronta para inaugurar Então assim que a gente Tiver o ok Nós já vamos estar Inaugurando tanto ela Quanto a SFCCAP Do Jardim Brasil Maravilha Para finalizarmos A nossa entrevista Muito produtiva Muito boa entrevista Bem esclarecedora Gostaria que você Deixasse o recado Para quem nos assiste Fique em casa Vamos combater o coronavírus Com certeza Toda a população Nós agradecemos sim Muito o que vem Já sendo feito Toda essa colaboração Com a população De Adelantina Nós acreditamos sim Que somos abençoados Na região toda Já tem casos positivos Já tem casos de óbito Na nossa região Aqui em Adelantina Por enquanto Temos só suspeitos Alguns descartados Mas isso vem sim gente Em relação a essa prevenção Que vem sendo feita Aqui no município Ela está sendo sim Muito efetiva Só que a gente precisa Continuar colaborando É difícil São tempos difíceis É complicado Você falar em isolamento social Os finais de semana Tem que ficar em casa Não pode reunir os amigos Para um churrasco Para uma festinha Mas é um momento Que é passageiro Isso vai passar Então isso precisa agora Da nossa colaboração Do nosso apoio Do nosso entendimento E pode ter certeza Que nós vamos vencer Isso daí Então que vocês Continuem colaborando Que vocês sejam parceiros Que todo o suporte Que for necessário Na área da saúde Nós não estamos Medindo esforços Nós não estamos Medindo gastos Em relação a isso Que nós vamos conseguir Dar conta O Ministério da Saúde Ele enviou Pelo teto O MAC Que é média De alta complexidade Ele dobrou Esse mês de abril O nosso dedo Vem 1 milhão e 54 mil Para a MAC Que é serviços hospitalares Esse mês Viu a parcela do mês Que pro programa Covid Veio mais 1 milhão e 54 mil Só nesse mês de abril Então nós temos Mais 1 milhão aí Que os serviços Realizados junto A Santa Casa Que é média De alta complexidade Para a gente avançar Para a gente atuar No combate a esse vírus Então população Nós estamos fazendo Toda a nossa parte Espero que vocês façam E vocês Ficando em casa Só saindo Por estritamente necessário E se sair Respeito e distanciamento social É assim que a gente vai vencer Pode ter certeza disso E que nós vamos Todos ser vencedores Dessa pandemia Com certeza Para você que nos acompanha Nosso muito obrigado Por você estar mais uma vez Ligado na TV Folha Regional Através do portal adamantinanet.com.br E também pela página No Facebook Esta foi a entrevista Com o secretário de saúde De Adamantina Gustavo Mufino Taniguchi No programa Entrevista da Semana Que tem os apoios Da Rede Sete Supermercados E também da Adastel Que é o maior provedor De internet Por fibra ótica E via rádio da região O programa Entrevista da Semana Retorna na próxima Segunda-feira E eu espero você Até lá Tchau 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 Tchau